Música Lihus e Sorumato, Conselho Ministro e a 4ª Né, Governo aprova o projeto de resolução que apresenta o seu ministro, presidência, Conselho Ministro, Agil Pereira, Conabá, Código Conduta, Membro Governo Constitucional da Cianian, Código Orienta, Conduta Governante, No Membro, Cira ou Cicira, Né Gabinete, Código Conduta, Né, Abrange, Princípio Essencial, Cira, Nessan, Prosecução Interesse Público, Legalidade, Transparência, Imparcialidade, No Igualidade, Integridade, Honestidade, Urbanidade, No Respeito Interinstitucional. Documento, Né, Exigimos, Membro Governo, Cira, Adopta Postura e Daba Prevenção no Combate Corrupção no Conflitos Interesse. Além, Né, Criou, Né, Regra Lubuquida, Né, Beira, Relação, Ro, Oferta, No Benefício, No Mós, Iha Combate, Ba, Acedio Sexual, No Acedio, Iha Serviço, Jode, Asegura, Integridade, No Responsabilidade, Iha Função Pública. A adoção, Ba, Código Conduta, Ida, Né, Reforça, Comprimício, Governo Constitucional da Cianian, Jode, Transparência, Ética, No Responsabilidade, O Sininia Membro, Cira, Ba, Engira, Halao, Cira, Né Função, Jode, Promove, Confiança, Cidadão, Né, Ba, Institução, Cira, Estado Direito, Né. Conselo Ministro, Aprova-mos Projeto, Proposta Resolução, Parlamento Nacional, Né, Né, apresenta-se Ministro de Finanças, Ba, Ratificação, Adesão, Ba, Convenção Internacional, Conaba, Sistema Harmonizado, Designação, No Condificação, Mercadorias, Né, Celebra, Iha, Bruselas. Halo alteração dahulu com o Se Decreto Governo Número Sanresinvalu, Tinang Riuror Onresinrua, Lorong Sanresinida, Fulan Mayu, Né, Regula Programa Orçamental Sida, Nomos aprova Projeto Decreto Governo, Ba, Alteração Dahulu com o Se Decreto Governo Número Sanresincia, Tinang Riuror Onresinrua, Lorong Sanresinida, Fulan Mayu, Conaba, Klasificadores Orçamentais. Aderito Simenes, Bem-vinda Simenes, ZMN. Aderito Simenes, Bem-vinda Simenes,